Put your hands up, everybody. Performance by MediaProtect. Remake. Ela vem pro vale de shortinho pra de mil. Vale de shortinho pra de mil. Vale de shortinho pra de mil. Check. Vale de shortinho pra de mil. Maybe you're pro vale de shortinho pra de mil. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Ela vem pro vale de shortinho pra de mil. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.